Aê, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein? Pra você Você levanta o suvato Subiu cheiro de ceci Ô mina fedida Ô mina fedida Vai passar o rack e some Que tá cheirando a carne Homem é ferdida, homem não é ferdida Passa um rei que sono, tá cheirando a caniça Ai, ai, decoreta, barulhando velho e toda cachorro Fidida do doze, fidida do elipa Umbrella, trezentana e azul e o cheiro de caniça Fidida do doze, fidida do elipa Umbrella, trezentana e azul e o cheiro de caniça Fidida do doze, fidida do elipa Umbrella, trezentana e azul e o cheiro de caniça MC na casa e que vai mandar para você Você levanta o sovaco, subiu o cheiro de ceci MC na casa e que vai mandar para você Você levanta o sovaco, subiu o cheiro de ceci E mexe na casa, que já manda para você Você levou o peito velho, com o cheiro de chefe Ô mina fedida, ô mina fedida Vai passar um rei que some, que tá cheirando a carniça Ô mina fedida, ô mina fedida Vai passar um rei que some, que tá cheirando a carniça Ô mina fedida, ô mina fedida Vai passar um rei que some, que tá cheirando a carniça